Oi para todos, como o título deste vídeo informa, esse vídeo é para dar os novos rumos do canal Mr. Charuto e também para anunciar o primeiro review, qual vai ser o blend do primeiro review. Eu vou fazer suspense, só vou falar esse blend no final do vídeo, então peço para vocês que assistam o vídeo inteiro. Os novos rumos também, esses novos rumos são o resultado das sugestões e dos comentários de vocês a respeito do vídeo passado, o vídeo da minha mudança, o Mr. Charuto mudou de endereço. Então, a participação nesse vídeo foi extraordinária, inúmeras sugestões, inúmeros comentários e eu quero meio que comentar os comentários, que aí eu vou conseguir explicar para vocês o que seria, quais seriam esses novos rumos do canal Mr. Charuto. Mas antes de comentar, de citar alguns comentários e tudo, eu queria falar que o, eu acho que o mais recorrente, o tom mais visível que eu percebi em quase todos os comentários e me deixou muito feliz, foi o de boas-vindas, o de sucesso nessa nova etapa e do interesse que as pessoas demonstraram em ouvir o que eu tenho a dizer sobre os charutos brasileiros. A satisfação com a possibilidade de serem feitos reviews de charutos brasileiros, charutos que são mais acessíveis a todo mundo que mora aqui no Brasil. E isso me deixou muito feliz, muito lisonjeado, porque eu vi que as pessoas veem valor no que eu falo, na minha opinião. E isso é muito legal, isso é um enorme incentivo para continuar com o canal Mr. Charuto e me deu mais impulso para fazer esse vídeo, que infelizmente, quando eu disse, não é ainda o vídeo do review, porque eu ainda não estou bem instalado, não tenho uma condição legal de fazer o vídeo com tranquilidade, em silêncio. Vocês devem estar ouvindo aqui uma interferência sonora muito grande de trânsito. Então, fazer um review nessas circunstâncias não é a melhor opção. Mas, pelo menos para ficar em contato com vocês e tudo, eu achei legal fazer esse pequeno vídeo hoje também. O meu maior pedido de sugestão foi a respeito dos critérios que eu poderia usar para incluir os charutos brasileiros na sequência de vídeos. Vieram alguns critérios, eu queria mencionar alguns aqui, alguns criativos e tal, alguns que eu não tinha pensado. Mas eu posso adiantar que provavelmente eu vou ficar no meio aleatório mesmo, que é uma mistura de todas as sugestões, as que eu vou citar e as que eu não vou citar. A mais citada foi o ir por marcas. Pegaram uma determinada marca de charuto e exploraram ali alguns blends dentro da marca. Eu achei que isso poderia ficar meio a... Não colocar as marcas na mesma... Não ser possível fazer na mesma intensidade, na mesma profundidade para diferentes marcas. Então, eu meio que coloquei de lado. Uma outra sugestão foi faixa de preço, em intervalos de preço, de X a Y reais, de W a Z reais e tudo. Então, esse também eu achei até interessante a princípio, mas como eu já comecei a me informar melhor e a fumar alguns charutos brasileiros, eu achei que esse critério não seria muito útil do ponto de vista de uma coisa que eu sei que é muito cara todo fumante, que é o custo-benefício. Porque eu estou assombrado com o preço final, o preço de venda dos charutos brasileiros. Então, eu ainda não consegui entender muito bem esse custo-benefício, esse conceito aqui no mercado brasileiro. Então, também eu coloquei meio de lado esse critério de seleção. Um critério que eu não tinha imaginado fazer, por inocência minha, mas eu achei muito legal a sugestão, foi de acompanhar os lançamentos no mercado. E isso é um ótimo critério para se escolher um charuto. Manter em dia, me manter informado e dividir essa informação com vocês. E, evidentemente, me informem que um charuto foi lançado e tudo, que ele pode entrar na sequência de vídeos do canal. Mas, então, o que eu vou continuar é meio que no aleatório. E o charuto que eu escolhi para ser o primeiro foi mais ou menos por isso. É uma informação ou alguma coisa que chegue até mim, que eu acho legal, e que é suficiente para me colocar na posição de estar interessado em fazer o review daquele charuto. Esses comentários, essas sugestões sobre os critérios, foi o que eu pedi para vocês me ajudarem. Mas o pessoal, muito generoso, a maioria das pessoas, colocou outros comentários e fez outras sugestões. E algumas eu queria salientar, por si só, não tem nenhum critério meu nesse caso, mas que me chamaram a atenção. Algumas pessoas falaram, sugeriram, acharam legal, esperam que aconteça interações minhas com outros canais brasileiros. Eu, sinceramente, não tenho a menor ideia se isso vai acontecer ou não, só estou citando o que o pessoal falou. Uma outra, aí foi quase um pedido que aconteceu também, várias pessoas mencionaram, foi que eu não deixo de fazer reviews dos charutos cubanos mais consumidos aqui. Certamente eu vou fazer, não sei se eu vou fazer de todos, né, ou sobre os quais eu vou falar, eu ainda não sei, sobre os quais eu vou fumar, né, mas certamente os charutos cubanos estão disponíveis no mercado, não tem por que eu não fazer review deles. Um outro pedido também que foi feito, que é, esse eu achei um pouco além do limite, vamos falar assim, que é mudar o foco do canal para ser exclusivamente sobre os charutos disponíveis no mercado brasileiro. Seguramente eu não vou fazer isso, principalmente agora de imediato, porque isso não espelharia a minha experiência. Eu, como eu disse no outro vídeo, eu continuo tendo acesso ao mercado americano de charutos, ao mercado de não cubanos, né, que é o maior mercado de não cubanos e não americano, e eu passo a ter acesso ao brasileiro agora, ao mercado brasileiro agora, e eu sou mineiro, eu mudo lentamente, eu não vou pulando assim de cabeça nas coisas. Se um dia eu me tornar um consumidor e o meu consumo tiver uma ênfase maior no mercado brasileiro, eu vou, isso vai ser naturalmente refletido pelo canal, né, eu tenho que manter a minha experiência da maneira que ela é. Eu só posso falar do que eu estou vivendo. Então eu vou incorporar o charuto brasileiro na mesma medida em que ele entrar na minha vida pessoal, na minha rotina de fumar. Um outro comentário curioso, que uma pessoa falou, é que ele tem certeza que eu vou estranhar os charutos daqui, e me desejou boa sorte. Eu achei que era uma ironia, uma brincadeira e tal, deve ser em dúvida nenhuma, é também, né, mas eu fiquei com uma pulga atrás da orelha, porque, como eu disse, eu já fumei alguns charutos brasileiros e uma boa porção deles tiveram problemas de construção, alguns com problemas severos na construção. Então eu não sei se era essa sorte que ele estava me desejando, ter sorte de não cruzar com esses charutos de construção mais pobre. E isso me fez lembrar daquele Dunman que eu fumei alguns anos atrás e que não tinha fluxo nenhum, depois eu até fumei um outro que eu ganhei de presente e tal. Mas vamos ver, espero que isso tenha sido só uma coincidência não muito legal e que não aconteça novamente ou aconteça bem pouco na minha rotina aqui de fumar charutos brasileiros agora. Algumas sugestões foram simples e outras muito complexas. E é sobre essas que eu quero falar. Sempre são de fácil execução, se eu for fazer o vídeo e tal, mas as complexas também me chamaram a atenção. E algumas eu tenho certeza que vão além da minha capacidade ou além das possibilidades que eu tenho para fazer um vídeo a respeito. Mas eu quero falar sobre elas agora porque elas mostram o nível de interesse da audiência do canal Mr. Charuto. E isso é muito bacana. Então, por exemplo, uma foi pedido para que eu discorresse sobre o surgimento e sobre a evolução do hábito de se fumar charutos aqui no Brasil. Bom, isso é um estudo sociológico quase. Vai além, tranquilamente vai além da minha capacidade, da minha possibilidade. Mas eu já pensando nisso, eu me lembro de já ter tocado nesse assunto várias vezes em vários vídeos. Então, acho que eu vou continuar falando algumas opiniões. Talvez morando aqui eu mude as opiniões, ou eu aprofunde, ou eu me sinta mais confortável falando isso ou aquilo. Mas, então, vamos dizer que isso vai continuar sendo parte do meu assunto. Mas dificilmente eu vou fazer isso de uma forma mais acadêmica, mais um estudo sobre isso. Um outro, deixa eu só puxar aqui. Tão interessante quanto, talvez mais fácil, não sei, falar sobre as cidades que produzem tabaco e que fabricam charuto. E também falar sobre a origem dos fumos cultivados no Brasil e quais seriam, discorreu sobre eles. Também é uma tarefa árdua, seguramente não é uma coisa simples de fazer. Mas à medida que eu for me formando e achando essas informações, eu quero mais tocar nesses assuntos, meio que faz parte da maneira como eu faço os vídeos. Então, eu acho que eu vou acabar entrando nela de uma forma ou de outra. Também me pediram um para fazer uma análise comparativa entre os charutos cubanos, nas suas versões originais, com as suas versões não cubanas, feitas fora de Cuba, mas que levam o mesmo nome. Mas não só do ponto de vista do sabor, mas também do ponto de vista histórico e mercadológico. Aí eu acho que o pó é muito para mim. Mas também dá para falar alguma coisa a respeito. E esses temas, como eu disse, mostram interesse e são desafiadores. Fico com vontade de fazer esses vídeos, de encontrar material para isso e tudo, mas dá até um medo de não conseguir, de fazer uma coisa superficial, me propor a fazer isso aí algo mais superficial. E também dá preguiça de entrar nisso, fazer isso dessa forma. Mas eu já tenho um vídeo aí que é meio embrionário ainda, e que eu sempre vou fazer anotações a respeito dele, que eu acho que vai ser um vídeo bem denso, bem extenso, e sobre o hábito de fumar e tudo, onde eu vou tocar bastante aí em algumas dessas questões mais cabeludas. Alguns outros comentários plantaram uma semente aqui na minha cabeça. As pessoas sugeriram que eu fizesse eventos, que eu promovesse fumadas coletivas com análise de algum blend, de algum fumo, algum tipo de análise sensorial. E também que eu oferecesse assessoria no consumo de charutos. Essa última, eu gostei muito, achei ela muito legal, porque é uma oportunidade que eu teria de entrar em contato, ou me colocar em contato com pessoas que se interessam com o charuto da mesma maneira que eu me interesso. E eu poderia praticar uma das coisas que eu mais gosto, que é conversar sobre o charuto. Conversar num nível que não seja aquele, ah, esse charutinho não tem erro, né? Aquelas coisas, aqueles chavões de charuto, né? Conversar sobre o que a gente sente, sobre histórias, sobre as percepções que cada um tem, trocar informação, aprender uns com os outros. Então, essas sugestões ficaram na minha cabeça, eu estou tentando conviver com elas, e quem sabe um dia colocar isso para frente. Então, se você quiser comentar, quiser me ajudar nesse ponto aí também, dessa possível atividade relacionada ao charuto, junto com outras pessoas, não se intimide, comente aqui no vídeo, entre em contato pessoalmente comigo, através de Facebook, ou no grupo do Chiaruto, se você fizer parte desse grupo, para, sei lá, a gente tentar criar alguma ideia que seja legal para um monte de gente. Bom, agora, depois de muitos comentários sobre os comentários, algumas explicações e tudo, vamos falar de qual será o blend do primeiro review aqui na fase brasileira do canal Mr. Charuto. Obviamente, tinha que ser um charuto brasileiro, não faz sentido, não faria sentido um charuto de um outro país. E eu escolhi o Leite e Alves Stalk Cut na bitola Pirâmide, na versão Box Presser. E por que esse charuto? Qual o critério? Critério aleatório, igual eu sempre fiz com os outros charutos que eu fumei lá nos Estados Unidos. Foi uma informação que eu vi, se não me falha a memória, no grupo de WhatsApp Mr. Charuto, em que foi dito que o charuto leva fumos da safra de 2018. Quem acompanha o canal deve se lembrar que charutos com fumos envelhecidos são os charutos que mais me atraem. Então, foi o casamento perfeito da minha preferência, da minha curiosidade pelo charuto com o fato dele ser brasileiro nessa etapa do canal. Eu, sinceramente, não sei quando vai ser, porque nessa situação não dá para gravar um view, não vou ficar confortável, como eu disse, mas vamos ver se eu consigo um lugar mais legal. Caso contrário, a gente vai ter que esperar um pouco mais até eu ter o meu lugar certo, o meu lugar legal para gravar os vídeos. Até lá. Talvez eu até faça um outro vídeo curto, alguma coisa, se eu sentir vontade, se eu sentir necessidade, mas vamos esperar para ver quando esse vídeo vai surgir. Mas vai ser este o blend, com toda certeza. Então, espero vocês nesse vídeo, futuro vídeo, e que até lá fumem bem. Tchau.